Fala meu povo, Paulo Ricardo, para mais um vídeo hoje no bairro do Paris aqui em São Paulo. Estou aqui na Via Vintage, que já tem vídeo no canal antigo, há mais ou menos uns dois anos atrás eu vim até eles aqui para mostrar a loja para vocês. Eles trabalham com essa decoração em madeira. Tudo que eu vou mostrar nesse vídeo é a fabricação própria deles aí. E hoje eu vim fazer uma atualização em relação a produtos e preços da loja de fábrica deles aqui no bairro do Paris. Bora lá para o vídeo. A loja fica no número 660 da Avenida Voltier. Essa parte aqui onde a loja está é Canindé. E a Avenida Voltier é a principal avenida de comércio aqui da região do Paris e do Canindé. Na descrição de todos os vídeos do canal eu sempre deixo o endereço e o contato para vocês. Tudo que eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês é fabricação própria deles, como eu falei no começo do vídeo. Loja de fábrica dessas peças, digamos assim, para decoração em madeira. E aqui você tem a opção de comprar no atacado e no varejo. Para comprar no atacado você precisa pegar R$300 em produtos variados da loja. Comprou R$300, você paga, digamos assim, esse preço menor deles. Não precisa fazer cadastro, não precisa de CNPJ. É bem tranquilo para comprar deles. Vou te dar um exemplo. Isso aqui é uma fruteira de madeira. Essa fruteira aqui, você vai deixar ela na parede. É uma fruteirinha que essa parte vai descer, esse cestinho vai ficar aqui embaixo. É toda de madeira, 100% orgânico, escrito. E aqui tem essa parte, esse furinho para você fixar em alguma parede. É uma opção às vezes para quem não tem muito espaço. Custa R$60,00 no atacado e R$65,00 no varejo. E do lado, essa aqui já é em MDF. Mas é a mesma fruteira também, a mesma coisa. É um cestinho, que o cestinho vai ficar na parte de baixo da fruteira aí. Para você colocar fruta, colocar alguma coisa. E vai colocar essa placa de madeira de MDF, no caso, na parede. Esse de MDF está custando R$35,00. Está até mais barato. Esse aqui é um pote de vidro, com tampa de metal. E ele tem tipo uma caixinha que ele vai dentro. E está escrito sal, escrito etiquetinha açúcar. Para estar colocando sal e açúcar na cozinha. Esse aqui está custando R$22,00. Achei diferente esse modelinho deles aí, por ser madeira e vidro. Nesse vídeo eu vou tentar passar os dois valores para vocês. Olha que diferente esse aqui. É para colocar papel higiênico no banheiro. É um nicho. Essa pecinha, você pode trocar de lugar. Pode deixar no meio, pode deixar na ponta. Esse aqui está custando R$80,00. No atacado, o varejo deles é só R$10,00 de diferença. R$90,00. Aqui você tem uma prateleirinha de madeira. Você pode estar colocando na cozinha. Está colocando potinho de tempero, de condimento. Ou você pode estar colocando em algum banheiro também. Para estar guardando creme, guardando shampoo. Isso aqui dá para colocar em várias partes aí da casa. R$55,00 nesse atacado deles, que você precisa comprar os R$300,00. E R$60,00 se você for vir aqui pegar uma unidade só. Olha que diferente para decoração. É uma taça de madeira com essa parte de metal. Para você estar fazendo isso aqui. Colocando rolha dentro. Isso na decoração, para quem gosta de tomar vinho. Ou se você tem um comércio aí e quer deixar em algum canto aí. Chama muita atenção, viu? Esse aqui está custando R$150,00. É grande. Colocar a mão do lado para vocês entenderem o tamanho. Grande. E do lado você tem para colocar garrafa. Inclusive garrafa de vinho. Você pode estar colocando duas, quatro garrafas no total. Colocar numa parede aí. Olha que diferente. Gente, madeira com corda. Esse aqui está custando R$90,00. Também está diferente. É uma horta vertical em madeira. Você coloca um vazinho dentro dessa horta aqui. E pode estar plantando um tempero. Pode estar, como eles fizeram aqui, plantando algum tipo de flor. Principalmente para o pessoal que mora em apartamento. Que tem aquela sacada no apartamento aí. É bacana. Porque é pequena. É fácil de você colocar em qualquer cantinho. R$50,00 o preço deles. Do lado tem uma prateleira. Que é metal com madeira. Isso aqui está diferente. Aqui eles deram uma ideia do que você pode estar colocando na decoração. E aqui é só a horta vertical. Não acompanha essas flores artificiais que eles colocaram. Colocaram só para te dar uma ideia. Essa prateleirinha está colocando assim, numa parede aí. R$55,00 no atacado. R$60,00 no varejo. Olha que diferente. Isso aqui é umas pimentas. De madeira para decoração também. Está custando R$50,00 o preço dela. Estou vendo duas opções aí de cor. Essa vermelha e essa outra. Uns detalhezinhos aí com uma cor diferente. Outra prateleirinha que está legal. Está colocando em alguma parede. Está custando R$55,00 no atacado. E R$60,00 no varejo deles aí. É um porta condimento. Porta tempero. Para você também estar colocando na parede. Grande, de madeira. Que está custando R$50,00 no atacado deles. E R$55,00 no varejo. Inclusive vem com os ganchinhos. Para você estar colocando alguma coisa nessa parte de baixo. Aqui acompanha esses potes de vidro de baixo. A tampa dele ela é parafusada na madeira. Então você vem, gira o potinho. Gira o potinho de vidro. Tira ele. Usa o tempero. Ou coloca o tempero que você quiser colocar. E aqui eles colocaram esses em cima. Para te dar uma ideia de como você pode estar colocando o tempero. Ou colocando os condimentos nele aí. Pelo tamanho. Porque ele é grande. O preço está legal. R$50,00 no atacado. R$55,00 no varejo. Mesmo o varejo dele o preço não está ruim não. E é grande. Não é pequeno não. E essa é a fruteira que eu mostrei no comecinho do vídeo para vocês. Ela é desse jeito. Vou mostrar ela aberta. Para vocês entenderem. Esse cestinho ele fica na parte de baixo. E a fruteira você pode fixar na parede. Para quem não tem espaço. É uma ótima solução. Olha uma ideia diferente agora para o Natal que está chegando. Inclusive acabou de ser vídeo no canal. Mostrando a decoração natalina do riso. Lá na região da 25 de março. Aqui eles têm uma talba grande. Escrito Feliz Natal com esse tema natalino. E aí você tem várias opções aqui de desenho. Aqui do lado você tem uma outra. Olha que diferente. Para compor decoração. Aqui tem uma outra talba. Essa aqui está custando R$90,00 atacado e R$100,00 no varejo. Essa verde que eu estou mostrando. Mas aí você tem várias opções aí de modelo. Olha essa aqui com um bonequinho de neve. E é grande, não é pequeno não. Essa aqui está custando R$65,00. Mas para você colocar em uma parede vai chamar a atenção aí. E você vai gastar pouquinho. Até deixar na parte externa da casa aí. Como é de madeira, pode molhar que não tem perigo. E aqui eles têm umas árvores de madeira também. Com esse tema natalino. Tem essa maior de madeira. E tem essa menor do lado também de madeira. Essa aqui está custando R$40,00. E do lado a maior está custando R$60,00. E do lado você tem um presépio de madeira. Olha a grossura dessa madeira aqui. Que está custando R$60,00. Não está nem caro isso, viu. Então você encontra aí com esse tema agora para o Natal. Algumas opções na loja. Essa é uma floreira de madeira. Você pode deixar em posições diferentes ela. Com três divisórias. Que está custando R$120,00 no atacado. E R$130,00 no varejo. Floreira. Outra placa com esse tema natalino aí. Para você deixar na decoração. Estou vendo que eles estão com bastante opção aí dessas placas. E aqui, gente. É um abridor de garrafa de madeira. Que na parte de baixo dele. Você pode estar deixando as tampinhas aí. Isso aqui você coloca em alguma parede aí. Da tua churrasqueira. Do teu bar aí. R$25,00 no atacado. E R$30,00 no varejo. Esse aqui é bem grande, né. Para encontrar para vender também. Nesse pedaço da loja. Tudo em madeira. Eles tem uma linha de produtos, digamos assim. Para decoração. Para quem tem casa. Apartamento. Ou comércio na praia. Para quem quer fazer uma decoração náutica. Com esse tema bem cara de praia. Bem cara de mar. É um quadro. Escrito mar docilar. R$35,00. Madeira. Aqui são quadros de madeira. E aí tem várias opções de formatos. Aí ó. Todo de madeira. R$45,00 no varejo. R$40,00 no atacado. Aqui você tem esses enfeitezinhos. Aqui são umas baleias de madeira. E aí tem baleia maior. Baleia menor. Para decoração mesmo. Esse aqui está custando R$60,00 o preço dele. Aí tem esse da baleia. Depois do lado de madeira também. Tem esse aqui que está custando R$40,00. É uma corda com vários objetos que lembram mara e ostra. Aqui é uma âncora, peixinho. Esse aqui está custando R$40,00. Depois tem esse aqui. Olha que lindo que tal. Para decoração também. Esse aqui eles estão vendendo por R$120,00. Âncora grande. Também para decoração. R$100,00 no varejo e R$90,00 no atacado. Só que aqui já é uma âncora bem grande. Isso aqui que lembra um remo. Para decoração também. R$110,00 no varejo e R$100,00 no atacado. Que é isso. Olha que está nessa parede aqui. Aqui você tem uns peixinhos de madeira também para decoração. Custa R$20,00 no atacado e R$25,00 no varejo. Esses peixinhos para você deixar na parede. Ele vem com uma cordinha aqui. Está bem diferente. Esse aqui é uma cauda de baleia que custa R$70,00 no atacado e R$75,00 no varejo. Essa aqui tem várias opções de cores dela. Então eles têm um pedaço aqui, digamos assim, dessa linha agora para o verão que está chegando. E para cá tem mais coisa. Inclusive tem uma prancha de madeira gigante para deixar em uma parede. Deixa eu afastar mais um pouquinho para vocês entenderem. Essa também está sem etiquetinha de preço, mas vocês encontram para vender. É uma caixa de cerveja de madeira que vem com um abridor. Está tirando a tampinha da cerveja. É uma alça aqui para você pegar ela. Ela tem as divisórias dentro dela. Essa aqui está custando R$45,00 no atacado e R$50,00 no varejo. Ela é isso aqui. Aqui tem um outro modelo. Só que essa aqui ela está montadinha. Está vendo? Dá para colocar seis cervejas aqui nessa caixa. Essa aqui eles estão vendendo por R$45,00 no atacado e R$50,00 no varejo. Até para deixar na decoração fica bonito isso aí, viu? E aqui você tem algumas opções de quadros. Esses quadros para pôr na parede de madeira. Só que olha a grossura da madeira. É bem grosso isso aqui, viu? R$35,00, R$35,00, R$35,00. Aqui você tem mais opção nesse preço aí de R$35,00. Todos esses para decoração. Aqui do outro lado você tem mais opção de quadro. O pessoal aqui gosta de jogar carta ou que vai montar alguma decoração com esse tema. Aqui você vai ter várias cartas de baralho diferente. Isso aqui é madeira para colocar na parede. Eles vendem aqui por R$60,00 no atacado e R$65,00 no varejo deles. E olha o que você encontra aqui, ó. Inclusive com o tema de Natal. Agora, isso aqui é um pinheiro, como se fosse uma árvore de Natal. Chama terço de mesa. Isso aqui está custando R$60,00. O pessoal costuma deixar decorando a mesa, tá? Eu fiz vídeo, acho que na do chapéu, aqui pertinho de onde eu estou gravando, porque tinha muito disso lá na época que eu fui gravar. E aqui tem um gigantesco. Terço de mesa também. Isso aqui está custando R$160,00, esse modelo. E aqui tem uns terços muito diferentes de madeira para decoração. Esse aqui mesmo vem com uma pubinha, mais essas bolinhas de madeira. Aqui eu vi um outro também, ó. Que está bem diferente. Eles estão até com bastante opção. Olha, esse aqui está custando R$40,00, assim, que eu estou mostrando embaixo. Então, esses terços de mesa aí, várias opções. E aqui eles têm umas plaquinhas de madeira para estar colocando no jardim. Esse aqui o preço está muito bom, gente. Está custando R$2,00. Inclusive, é porque esse tema é de Natal, ó. Boas festas aí para você estar colocando no jardim. E aí tem algumas opções de frases, tá? Lembra que isso aqui tinha na loja na época que eu vim gravar. Nesse preço aí de R$2,00, quando chegar perto do Natal, isso vai embora rapidinho aí. E aqui tem outro modelinho de plaquinha de jardim, que também está custando R$2,00, ó. Confia. Era R$5,00. Essas plaquinhas estão R$2,00 agora. Filma nóis. Essas plaquinhas engraçadas aí. Com esse tema natalino, que é um bonequinho de neve, é R$2,00, pelo tamanho e preço está bacana disso. Porta-tampinha, para deixar na decoração. Isso aqui é como se fosse um quadro que você vai colocar aí no teu bar ou na tua churrasqueira. Vai tirando as tampinhas de cerveja ou de refrigerante. Mais de cerveja até e vai jogando dentro desse porta-tampinha. Isso aqui está R$60,00 no atacado e R$65,00 no varejo. É grande. Esse aqui já é porta-rolha. Esse aqui é grande, viu? Olha o tamanho disso, gente. Está vendo aqui? Você vai tirar essa parte e jogar as rolhas dentro dele aí. Esse aqui está R$70,00 no atacado e R$80,00 no varejo. Está bem para você fixar ele na parede. Isso aqui é madeira. Não é MDF, não. É madeira. E aqui você tem mais opção desses porta-rolha. Aqui tem muita opção com frases, ó. Bons vinhos, boas histórias, receituário, amizade. É um vinho, vida. Com as frasezinhas de frente, ó. Compartilha histórias. Isso aí é bacana. Também é como se fosse um quadro para você deixar ali na parede. Esse aqui está R$60,00 no atacado e R$65,00 no varejo. Veja, a diferença do varejo deles é pouquinha, viu? E esse aqui já é preço final. Está custando R$20,00. São os quadros de madeira. Que vem com várias frases aí, diferentes, ó. Se não tiver coragem de morder, não rosa. Para estar colocando em alguma parede aí. Gostei, viu? Esse aqui é R$20,00. Isso aqui é preço final deles, já. E você vai ter algumas opções. São essas tagzinhas aí. Normalmente o pessoal coloca na porta, para decorar a porta, né? Aqui tem várias opções de frases e desenho, ó. Deus abençoe o rolê. Céu, sol e mar. Aqui tem nesse formato. Aqui tem um outro formato, ó. Quadradinho. Aqui tem essa aqui. Aquela que a gente coloca na porta mesmo, ó. Todos eles são de madeira. Eles vendem aqui 5 unidades. E essas 5 unidades você pode estar misturando, tá? Você pode pegar uma de cada aí. 5 unidades por R$15,00. Aí já é preço final. Mas estou vendo que tem muita opção de modelo dessa daí, viu? Isso aqui são bancos em madeira. Que lembra uma rolha. O formato desse banco é em formato de uma rolha. E é grande. Colocar a mão do lado para vocês verem. Além de ficar legal na decoração, que é uma coisa diferente, você pode sentar nele como um banco mesmo. Esse aqui eles vendem aqui por R$200,00 o unitário dele. Depois aqui do lado eles têm esse mesmo banco. Só que esse aqui é um banco porta-rolha. Para você estar guardando rolha de vinho dentro dele. Eu vou mostrar o menor que tem aqui na loja. Lembra uma rolha. Olhando assim, é uma rolha de vinho. Aqui você abre, coloca as rolhas menores de vinho aqui dentro. Para a decoração também, viu? E aí tem várias frases diferentes aí. Esse menor aqui custa R$150,00. Então você tem a opção do maior, do banco e do porta-rolha menor. É um cesto para você estar colocando roupa. Você tem a opção aqui na loja de comprar só o cesto, sem o saco. Que eles vendem. Esse saquinho você... Se você tiver um saco aí na tua casa, você pode pegar só o cesto. O cesto custa R$100,00 e é um cesto grande. E o saquinho custa R$45,00. Se você for comprar como está na minha mão, o cesto com o saco vai ser R$145,00. Mas é um cesto grande. Esse aqui é um metal e madeira. Diferente, viu? E a cor também, esse verde, eu gostei. Está bonito. Vim até a loja fazer uma atualização em relação a produtos e preços. A loja em si, ela não é muito grande. São dois corredores pequenos aqui. Como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, tudo que eu mostrei é fabricação própria deles. Inclusive, isso aqui, ó. Não ia deixar passar. É um vazinho. Para você estar colocando uma florzinha dentro. Ele vem assim, ó. Vem desse jeito aqui. Custando R$10,00. O preço disso também está bacana. Essas bandejas aqui de madeira, eles também têm algumas opções. Cachotes. Esses cachotes coloridos, você também encontra neles aí. Mas fiz um resumo do que você encontra aqui na loja. Lembrando, tá? Tudo que eu mostrei aqui é fabricação própria deles. Então, se você precisar de quantidade aí, eles têm aí na pronta entrega para te fornecer. E eu espero que, de alguma maneira, esse vídeo seja útil para vocês. Não estou falando que aqui é o lugar mais barato para vocês virem comprar esse tipo de produto. E nem que você tem que vir comprar neles. É uma opção desse segmento, é de decoração em madeira, aqui no bairro do Paris. Lembra sempre, quando você for vir para cá, de pesquisar. Porque a opção é o que não falta nessa região. Avenida Volthier é a avenida das distribuidoras, dos atacadistas aqui na região do Canindé, do Paris. Inclusive, eu tenho vídeo em praticamente todas essas lojas da Avenida Volthier no canal. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Obrigado.